Jovem, moçambicano, poeta e declamador, com estilo característico. Não há sombra de dúvidas que o Eduardo Salmo é um artista com ástimas veias. Não sei se é sorte ou uma dádiva que carrego. Eduardo Salmo é o nosso convidado especial para esta edição do Veia Artista. Eduardo Salmo, seja bem-vindo ao caso. Muito obrigado pelo convite, Ivan. Quero saudar em primeiro lugar a todos os telespectadores de casa. Cá estou eu, mestre das palavras. Muito obrigado. Desde já, Eduardo Salmo, quero agradecer por ter aceito o nosso convite aqui ao nosso programa, que é um programa corporal, Veia Artística. Para quem conhece o mestre das palavras, sabe dizer que além da poesia, também carrego esta veia de um dos compositores, pintor, bailarino e também dramaturgo. Então, são essas artes que eu carrego comigo. O mestre das palavras, que é o nome que as pessoas tratam, tem sim carinho de um homem. Por quê? Este é o meu peço do domino. Na literatura, a gente tem este apelido de um nome artístico, na qual quem me titula o mestre das palavras é um grande mestre, revelindo sempre que é artista plástico. Ele faz parte da minha história, no sentido de que estivemos a fazer um trabalho conjunto. Então, por ver esta minha maneira de trazer poesia trovadoresca, poesia acompanhada com melodias e ritmos tradicionais, ele viu que não, tu consegues dar movimento aos teus dizeres. Então, com isto, por que não carregares o nome do mestre das palavras? E aceitei o desafio e senti que o nome, de facto, conjugava com aquilo que se fez. Dois Minhos Filhos, a frase, devemos transformar os nossos sofrimentos em palavras. O que eles vêem em mim? Esta palavra foi um incentivo naquilo que é meu marco para a entrada da literatura. Conheci um grande amigo meu, que é o Jorge Faduco, na qual estudávamos numa escola bem distante de casa. Por vermos o sofrimento que carregávamos dia após dia, ele sugeriu que transformássemos isso em palavras. Então, veio o sonho de transformarmos o sofrimento em palavras, no sentido de fazermos um diário. A que sofrimento exatamente se refere? Tínhamos que andar de longo percurso, a pé. Eu, na altura, estudava no Santo António da Malhangalene. Então, dia após dia, tinha que ir à escola a pé. E olha que, os piores dias, eu tinha que fazer aquele trajeto quatro vezes por dia. Na manhã, ia fazer educação física, depois voltava. Tinha que voltar novamente no período da tarde. Então, era um sofrimento muito, muito enorme, que, em algum momento, tornou-se isso uma inspiração. Houve o primeiro desafio de mudarmos do diário para a poesia. Então, eu não tinha nada de ideia do que é poesia, como começar a escrever uma poesia. Mas, com graça, porque já tinha isto dentro de mim. Foi por aí que escrevi o meu primeiro e último poema que eu declamei com papel. O título era Amor Profundo. E como é que as pessoas receberam o teu primeiro poema? Foi um marco para mim. Na altura, fazia parte da geração bici. Então, tínhamos encontros técnicos em que tínhamos que apresentar os relatórios das nossas atividades. Então, colocaram-me em palco. Pela primeira vez, tudo é difícil. Estava ali a estremecer. Mas, ganhei asas e acreditei acima de tudo e senti que era capaz. Então, declamei o primeiro poema, o público vibrou e gostaram. E dali, senti que não, eu tinha esta veia artística, sobretudo, para a poesia. Seguei o último é que você altiu para mim. É, empresário! Claro, não temos aqui uma situação de abundância de mim. Mas, você poderia me perguntar o exemplo para mim. Plata-se. Para mim estuche. Para mim é que queria você fazer coisa para mim. Mas, não é que é isso para mim. Mas, não é que você for que tenha a ter. Mas, você tem certo. Mas, desculpe, você não me esquece de entender. Nós estamos agora, já temos aqui. Mas, nós estamos aqui para mim. Uma bat expectativa de aposia. em Pimiso e a Xigoto. Marito, marito é Ninchancuna, além de Minchela, em Boene, e a Icazanga, eia! Magoda, amaneboa, 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 e cachotelo Xambilianga. Choravam as paredes cravadas de balas de guerra, palpiteavam o coração no caminho das pedras sangretas. Um rio criou nos meus olhos. Um rio criou nos meus olhos. Mas por fim, distribuí as cicatrizes do sangue, sofrimento, isolados, nas minhas costas, eia! Este poema faz parte do meu primeiro álbum. Chama-se Terapia de Poesia Espiritual. Este álbum fiz ao lado do grande músico e guitarista Peter Xambal demos o nome de Terapia de Poesia Espiritual. Por que será? Terapia de Poesia Espiritual é esta maneira de trazer poesia acompanhada a melodias e ritmos tradicionais. A minha poesia já é um pouco cantada. Ela carrega esta vertente de melodia, de tal forma que quando componho os meus versos, tento criar com melodia. Venho trazendo de uma maneira diferente e sobretudo tentar resgatar aquelas cantadas que identificam a nossa africanidade. Já quebra aquele silêncio daquela poesia melancólica. Já consigo trazer com banda, já consigo trazer a poesia com a base de uma música. O tocozelo é uma característica nossa? O tocozelo significa poesia em nossa língua local, que é o xangana. Então, é esta vertente que a gente vai tentando cultivar, de tal forma que se a gente vai para fora, a gente consegue perceber que esta é uma literatura de Angola, vamos lá dizer, do Brasil. Então, são esses componentes que a gente tenta resgatar, de tal forma que logo a pior a pessoa possa perceber que este é um poeta deste tal país. Então, é mais ou menos isso que a gente vai lutando. As jovens emergentes, com muita força, estão a trazer uma dinâmica muito diferente da poesia moçambicana. Isto é um ganho. De tal forma que eu respeito tanto o mestre Chaka, os Watsun Dush, a Candida D'Ambe, a Lídia Amati. Então, são jovens que estão a trazer uma inovação para a literatura moçambicana. O que acontece com os trabalhos psicográficos? Conta-se com dois trabalhos psicográficos. Primeiro mesmo, tem o nome de terapia de poesia espiritual. Fiz ao lado do Peter Chambal e tem a participação especial do grande rap músico moçambicano, Mano Azagaia. Também tem a participação de uma grande poetisa que é a Candida D'Ambe. Então, lançamos em 2007. Foi um boom, porque não se esperava aquela enchente no Teatro Avenida. Então, dali, no princípio foi estranho. Estranho por quê? Porque as pessoas viam esta forma de trazer poesia. Uau! Que diferença que eu carrego, que eu trazia com o Peter. As pessoas foram galgando pouco a pouco e foram percebendo que, de facto, o que o Eduardo está a trazer é algo diferente. E agora, Eduardo Salmo, qual foi o processo de escolha? O critério, na verdade, quanto aos meus participantes, foi mesmo porque eu tanto admirava o Mano Azagaia e sempre olhei a ele como uma fonte de inspiração. Eu sempre dizia que um dia vou ter a oportunidade de estar com ele, vou ter a oportunidade de trabalhar com ele. E isto aconteceu porque tudo partiu no acreditar. É preciso a gente acreditar, é preciso a gente viver a coisa para que isto torne-se realidade. Então, o que significa que ele viu uma das nossas apresentações, gostou e mostrou-se disponível em trabalhar conosco. E fomos gravando. Dali, também sonhei por uma mulher que eu tanto admiro até os dias de hoje, que é a Candida D'Ampe, uma grande poetisa. Coloquei-o no desafio. Ela disse, vamos, já é isso que estava com sede em trabalhar. Bilo e a Kwanzuca. É assim que é? Certo. Coração rasgado. Nós temos aqui, diferente comparativamente ao primeiro trabalho discográfico. Este trabalho, na verdade, vem mostrar uma evolução do primeiro trabalho de Eduardo Salmo. Agora, o que estou a trazer é uma EP com sete faixas. Provavelmente, ainda em negociações, podemos alastrar um pouco para novo com um bonus track. Isto com vista a trazer esta EP de uma forma diferente. Porque o primeiro trabalho só tinha os áudios. Agora, vamos trazer o áudio e também os poemas em formato físico. Isto mais para incentivar o gosto pela leitura. Então, o Bilo e a Kwanzuca, na verdade, é uma miscelânea que são vários momentos que eu venho vivendo. Porque eu faço uma poesia lírica. Aquilo que é o sofrimento do povo. Então, o poeta é isto. Aquele que sabe dar voz ao sofrimento de um determinado povo. Então, é isto que eu venho carregando no Bilo e a Kwanzuca. Cada momento, cada dor, cada sofrimento que o povo vai carregando. Então, esta EP tem grandes vozes sonantes da literatura. Que é o Mestre Chaka. Que é a Paulina Xiziane. Que é a Lucrecia Paco. E também a Tatiana Somburani. Com vista mesmo a dizer que o coração deve ser visto como um órgão para competir bons sentimentos. O que significa? Temos que nos amar. Temos que voltar este elo de amar o próximo. Então, se não, isso o nosso coração fica rasgado. Quais foram as dificuldades que enfrentou durante o processo de produção deste mais recente trabalho? As dificuldades, de facto, vão surgindo. Nunca deixam de surgir. Mas desde o momento que a gente venha a olhar um obstáculo como a força motriz do nosso sucesso. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as dificuldades sempre vão existir. Mas o que nós temos que fazer é olhar para o foco, para a nossa meta. Independente de qual seja a dificuldade, se a gente acredita e coloca aquilo que é o nosso sonho em prática, a gente acaba realizando. Então, é isto que eu tenho carregado, que a arte toda ela é igual. Nunca existe uma arte melhor que a outra e a arte é possível que o artista torne isto em algo sustentável. Desde o momento que a pessoa acredita que eu posso viver da poesia, eu posso viver da música, eu posso viver da dança. Então, isto é possível. Desde o momento que eu venho a levar a arte como o meu trabalho. As crises vêm para fortalecer o homem. O que eu quero dizer? Temos que aceitar estas transformações. Como a mamãe Paulina Xiziano costuma dizer, mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Então, o que significa que a vida é isto? Tem altas e baixas. Então, significa que temos que nos posicionarmos para novos desafios. Deixa aqui ficar aquilo que são os teus projetos, Cristiano. Lançar ainda esta EP, chama-se Milha Kwanzuca. Desde já o pessoal todo do projeto Canto Esperança da nossa calorosa, saudosa mãe Paulina Xiziano. Lançamos recentemente o álbum Mensagem de Esperanças em Tempos do Coronavírus. Uma co-produção com a Brisa da Cruz. Onde estou eu, Grande Homem, Mano Zagaia, Helena Promes, Kril Malat e Fermina Danete. São mensagens mesmo que visam consciencializar a sociedade e o mundo neste tempo de coronavírus. Então, dizer que o Maestro das Palavras tem muito trabalho por dar. É só ficarem atentos a todas as minhas plataformas digitais. Facebook, Eduardo Salmo, Maestro das Palavras. Então, lá podem ver os meus trabalhos e dizer que estamos também a entrar no âmbito dos lives. Já estamos a preparar o meu live, fizemos o live do Grande Homem. Dizer muito obrigado, é só ficarem todos ligados ao Maestro das Palavras. Eduardo Salmo, desde já quero agradecer-te por ter aceito o meu convite ao meu programa Veia Artística em Si, que é o programa este que façam sempre os melhores artistas nacionais. Muito obrigado. Cane Mambo, a Si, carro do telespectador que se encontra ligado neste exato momento. Muito obrigado. Olha, Ivan, tenho sempre mandado mensagens no Facebook e no Instagram. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou continuar aqui deste lado a dar o meu melhor em prol da cultura moçambicana. Já agora quero agradecer também a direção do Mais do Amor Barb Shop por ter nos assistido este espaço. Super diferente, conforme vocês verem. É o maior local para as entrevistas. Eu gostei. Espero voltar mais vezes. Irei voltar. Muito obrigado. Eduardo Salmo, contigo. Eu, keluar, a carne e dor, tirando. Eu, me lembro, eu me disse, eu não sou, eu sou, eu não sou, eu sou, eu sou, eu nem se o Alun, eu sou. Eu sou infeliz, euisco, eu sou o Alun. Eu sou o Alun. Para mim, eu sou a Hermann. E eu conheço. a avandar o laréu e a deslizar pelas montanhas do seu corpo. O meu ódio, o museu, embrulhava as tuas lindas ondas beijoqueiras. Versos, no inverno, quase no berço da morte, a morte tão conveniente que a conheças, onde foi baleado o amor no beco da saudade. Pamela Melenga, nunca estou. Tchau, 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 tchau.